e vamos lá né pessoal hoje quinta-feira 15 de setembro de 2022 e eu me encontro aqui mais uma vez na feira do gado da cidade de brejo da Madre de Deus Pernambuco essa feira que acontece todas as quintas e todos os sábados de manhã aqui né pessoal e essa feira aqui é só gado é só gado não tem caprino não tem ouvindo não tem suíno não tem nada é só gado vamos fazer aqui a pesquisa o gado chegando aqui ainda o gado do gatão Pacheco está chegando aqui ainda chega aqui para esse curral nesse curral aqui tem gado aqui de uns quatro fazendeiros né aí chega aqui eles dividem o gado e separa para os outros currais ali né vamos esperar aqui a turma separar aqui né tem gado de Xuxa tem gado de da família Pacheco tem gado daquele rapaz ali de Leandro né tem gado aqui de todo mundo pessoal vamos esperar eles separar para a gente começar aqui a pesquisa de preço né lembrando a os fazendeiros aí os criadores que quiser deixar telefone de contato no vídeo fique à vontade o canal é aberto aí para que vocês possa negociar bora Cacá tudo bem negociar aí através do canal fique à vontade pessoal e deixa ele separar aqui né para a gente começar aqui a pesquisa de preço pessoal só um momento aí vem olha aqui o movimento pessoal alguns fazendeiros aqui já separaram o gado estamos aqui no curral de seu milso agora tá com alguns boi aqui bonito hoje na feira também é mais animal grande é mais boi grande que como tem a feira do a feira do brejo né amanhã a feira livre a feira do açougue público aí muita gente compra aqui o os bois já para para bater né para botar a carne para vender no açougue público amanhã que é sexta-feira e sábado né pessoal tem a feira de jataúba também é muita gente vem comprar aqui para o abate e já para levar para vender a carne no açougue de jataúba amanhã e do brejo no sábado aqui né pessoal vamos contar isso de seu milso aqui o seu gato tá com o seu milso a quatro mil pelo outro é é tudo me importância mesmo aí pessoal a quatro mil reais aqui um pelo outro viu aí vamos ver se a cerca de quantas arroba cada um bicho desse de 13 a 14 arroba quatro mil reais o pessoal qualquer coisa é só procurar seu milso aqui nessa feira de jato de brejo de jataúba também ele faz ele prefere que venha negociar negociar com ele diretamente na feira ele não gosta de deixar contato telefone seu milso brigado viu obrigado muito obrigado olha aqui o pessoal chegando ali ó e separando o gado normalmente tá por ali atrás de comprar seu jura de também tá atrás de comprar gado né vamos continuar por aqui gente olha aqui pessoal estamos aqui no corral do nosso amigo jota viu ele tá com alguns boi grande aqui também olha uma vacuna tá com aquele gi ali bonitão também olha vamos ver aqui com ele a como tá né pessoal muito bom dia jota bom dia jota ah como tá seu gado já tá aí é tudo preço aí é a 3 mil melhor é o goi gordo de 6 mil e tem de todo o preço aqui com o nosso amigo jota viu aí e todo o preço aqui tem viu a vaca tá brava aqui ó qual tá o telefone jota é oito dois sete quatro cinco mil e vinte e cinco e isso valeu obrigado viu valeu olha aí pessoal agora você vai falar com nosso amigo aí jota aqui do brejo é o boião que ele tá ali ó muito gado bonito e a vaca tava querendo querendo correr atrás de mim aqui deixa eu sair daqui dentro olha olha aqui pessoal estamos aqui no curral da família pacheco aqui tem gado de gatão tem gado de neto tem gado aqui de da família pacheco completa hoje a feira de a feira de um brejo aqui com muito gato pessoal muito bem movimentada aqui tem um menor olha aí ó muito gado mesmo aqui hoje na feira tem pequeno tem grande tem de todo o tamanho aí viu a partir de 1500 e 1500 para frente tem né 1200 aquele menor e aí tá certo o boi grande e aí o boi grande aquele grande a conta e aí e aí e aí e aí e muito animal bom aqui da da família hoje tem muito gado hoje é muito gado e muito gado aqui na feira do brejo qualquer coisa só falar aí tem muito gado tudo no ar né e olha aí pessoal movimento aqui da feira aí é aqui no final com certeza é a turma que tá comprando né Lá vem Lá vem uma vaca ali, né Aqui no final, pessoal Com certeza é a turma que tá comprando e colocando aqui, né Esse aqui também é de De Jota, pessoal Agora deixa o contato de telefone aí Qualquer coisa eu deixo aqui de novo Pra vocês verem aqui Esse gado aqui é dele, ele tá vendendo A um cidadão ali que tá ali Olhando, ó Esse aqui também é de Jota, viu, pessoal Vamos seguir Tem um curral ali que eu ainda não fui, ó Chegando umas vacas por aqui bonitas agora Vamos lá Pronto, pessoal Esse é o movimento aqui da Feira do Gado Da cidade de Brejo Da Madre de Deus, Pernambuco Nesse curral aqui é de Xuxa, né Mas tem muita gente aqui Negociando aqui, eu não gosto de atrapalhar não, né E vamos falar um pouco aqui Da promoção, né, pessoal A partir de agora é só conversa, se você quiser sair do vídeo Fique à vontade Se você quiser escutar a conversa aí Continue aí no vídeo, viu Vamos falar aí da promoção, né, pessoal Quando chegar aos 100 mil amigos Aos 100 mil inscritos O canal aí vai tá dando aí um monte de brinde Pra vocês, viu Entre eles, um amarrão de cabra Da raça sã e leiteira Lá do capril São Rafael É o Sorobim, que é o capril de Seu Sivirino Das cabra No valor de 800 reais Ou amarrão de cabra Ou os 800 reais E um detalhe A marrão aí já está Amorjada Daqui a um mês Um mês e pouquinho Dois meses Quando for correr Esses brindos, né Talvez essa marrão de cabra aí Já tenha parido Ela vai tá valendo muito mais De mil reais Do dia desse sorteio aí Mas quando começou Ela era menor, né Era e só valia 800 na época Aí vai ser os 800, viu Ou a marrão de cabra Ou os 800 Caso você mora de longe Não tenha como vir buscar, né E Dona Mônica e Monique da Buchada Também vão dar 20 quilos aí Dos alimentos delas Elas vendem Buchada, Sarapatel Carne de porco, carne de sol Linguiça caseira De tudo elas vendem em porco Elas vão dar 20 quilos Dos alimentos delas 10 quilos para cada ganhador No caso vai ter dois ganhadores O ganhador vai escolher 10 quilos lá dos alimentos Pode misturar, né Buchada, Sarapatel, carne Tripa Tudo Pode misturar tudo, né 10 quilos para cada ganhador Ou 200 reais, viu E o canal Angélico Bento Variedades Junto com o canal Lugares que eu ando Vai dar aí 2 mil reais em dinheiro 2 mil reais em brinde para vocês E você escolha A melhor forma de eu dar esse dinheiro aí para vocês Se é 4 4 prêmios 4 brindes de 500 Ou 5 De 400 Vocês escolhem aí E eu faço lá no dia A live No dia da live Uns 15 dias antes Eu aviso A vocês qual é o dia que vai correr Que vai acontecer essa live lá Ao vivo, viu 2 mil reais aí A gente vai dar para vocês E tem uns canais aí Tem um pessoal aí Me ajudando, viu Por exemplo O canal Sítio Macambira Lá de Jataúba Me deu uma quantia aí Para me colocar nesses 2 mil reais Se passar de 2 mil reais Eu dou mais de 2 mil Se não chegar em 2 mil De qualquer maneira Eu dou 2 mil reais aí A vocês Viu pessoal E o canal Sítio Macambira É lá de Jataúba Eu pedi que vocês se inscrevam Aí no canal Sítio Macambira Lá ele mostra o dia a dia dele A fazenda A criação Ele trabalhando Um abração aí para meu amigo Max Do canal Sítio Macambira Pedi que vocês se inscrevam também Nesse canal aí, viu Outro canal também Que me deu uma ajuda aí Para me divulgar o canal dele Foi Fernando Arruda O canal Fernando Arruda Ele é lá de Casinhas Pernambuco Bem próximo de Surubim Ele me deu uma quantia aí E a gente está divulgando também O canal dele O canal Fernando Arruda Lá ele também mostra O dia a dia dele, né Pastorando os animais Tirando o capim Agitando as cabras Mostrando uma galinha Ele mostra o dia a dia dele lá Fernando Arruda Pedi que vocês se inscrevam também No canal Fernando Arruda E tem também o canal Marcel no Youtube Pessoal O canal Marcel no Youtube Também que está me ajudando aí E eu também estou divulgando Estou falando aqui O nome do canal Marcel no Youtube Pedi que vocês se inscrevam aí Também no canal Marcel no Youtube Ele filma as feiras também Filma as feiras de Surubim De Vertentes Do Girimum De Santa Cruz O canal Marcel no Youtube Filma as feiras Aí, viu pessoal Agradecer também aqui A Seu Marival dos Porcos Seu Marival não tem canal Me ajuda também aí Mensalmente Me dá uma Uma pequena quantia aí Agradeço demais aí A Seu Marival dos Porcos Viu Pessoal Vou ver se eu me lembro De mais alguém aí Sim E lembrando Que eu estou vendendo Boa casa Estou vendendo O meu terreno Terreno lá Em São Domingos Na rua Colômbia Vou deixar meu contato Aí o telefone Tem que se interessar A gente tem contato comigo aí Viu E já tem uma casa lá De 18 metros Construída Só levantada Levantada E coberta Levantados os quatro Banheiro Levantado tudo Só falta Terminável Eu vou deixar um vídeo aí Para que vocês vejam E o meu contato telefone Caso vocês se interesse Lá Para comprar A minha casa lá Pessoal Lá no vídeo Eu explico mais Mais detalhe A vocês E demais É só agradecer A turma aí Acho que eu não esqueci Ninguém não Pessoal Essa é a Feira do Gado Da cidade de Brevo Da Madre de Deus Pernambuco E aí